Música Uma entrevista com mais uma personalidade, mais um jovem empresário que está gritando na potencialidade de um dos nossos treinos. Música Estamos aqui mais uma vez no município de Malacinteleno, para falar com mais uma personalidade, mais um jovem empreendedor, que está à frente da Nutrinorte, fábrica de ração e sais minerais, que é o João Paulo Cordinani. Ele está à frente da empresa há dois anos e quase no estado de Mato Grosso. Primeiramente, bom dia. Bom dia. João Paulo, o que levou a sua transferência de estado, já que você é natural do Paraná, para essa transferência para o estado de Mato Grosso? Olha, há quatro anos atrás, como você havia dito, a minha família veio buscar novos horizontes na região do Mato Grosso. Como a gente lá no Paraná também mexia na área da pecuária, está ficando meio difícil, porque está entrando muita agricultura lá. Então, meu pai resolveu vir para a região do Mato Grosso, que é a região norte do Mato Grosso, que é a região hoje forte na pecuária. Hoje, como todo mundo sabe, a gente está no seleto do país, né? Região forte na pecuária e no escoamento de grão e carne. Exportação de carne. É, exportação de carne. E a região, a gente veio da região norte do Paraná. E como eu se formei em medicina veterinária e moro na Unipar, a área, como pode-se falar, né? Na área que eu ia exercer como medicina veterinária, como médico veterinário, essa era a região, né? Então, resolvi vir para cá e surgiu a oportunidade de a gente começar com a empresa que já vinha andando e estava já vendendo bem na região. Há dois anos atrás, a gente começou na área de nutrição animal aqui na cidade de Nova Santa Helena. E, graças a Deus, está indo bem. Hoje, a gente está com a carteira boa de Orientes. Um bezerro normal, ele começa a ruminar aproximadamente em 90 dias. Então, o probiótico ajuda o bezerro a... Ele não vai julgar da vaca. Ele vai estar comendo mais pastagem e não vai estar julgando da vaca. Não vai só depender do alimento da vaca. Não vai só depender do leite da vaca. Isso, agora foi entendido. Então, vai ter uma desmama pesada e a vaca vai ciclar frequentemente. Não vai estar julgando da mãe. E, consequentemente, o bezerro vai acelerar todo o processo de crescimento. Sim. O bezerro, até o final dele, que é a engorda, ele vai ter uma engorda precoce, por aproximadamente 30 meses, dando aproximadamente 20 arrobas. E, hoje, nessa região nossa, dando um acabamento de carcaça bom, que, hoje, é o que os figuríficos focam muito em cima disso. Porque... E o que eu sempre foco em cima? A pessoa tem que ter um animal jovem, né? Um acabamento de carcaça bom e com peso bom. Você entendeu? Para dar rendimento no figurífico. E o proprietário, que é o pecuarista, ficar satisfeito. Porque, hoje, com o maior tempo, ele consegue matar um bui mais jovem e pesado. Você entendeu? Com certeza. Então, a gente foca muito em cima disso. Por que você escolheu o ensinamento de trabalho, Paulo? A medicina veterinária. Que nem eu havia te falado, desde pequeno, a gente mexia lá no Paraná, no norte do Paraná. Eu vim da cidade de São Manoel do Paraná e já mexia com gado. Certo? Então, quando eu fui para entrar na faculdade, meu pai perguntou, qual é o curso? O que você quer cursar? Eu falei, ó, pai, eu tenho vontade de fazer medicina veterinária, que é a única coisa que a gente sabia fazer. Mexer com animal. Tanto com equinos, tanto com bovinos, né? Na região que a gente vê. Então, eu entrei na faculdade, em Moarama, Paraná, na Universidade Paranaense, que é a Unipar. Hoje é uma universidade bem conceituada, no estado do Paraná. Inclusive, essa universidade que eu cursei, ela tem hoje o hospital veterinário, o maior hospital da América Latina. Fica no Paraná. Fica no Moarama, Paraná. Como que é a Unipar? Unipar. Unipar? Entendeu? Tanto na área de nutrição, tanto na área de cirurgias, em geral, clínica. Isso que é muito bom. Agora você falando mais ainda sobre a NutriNorte. Mas você não está aqui no município de Nova Santariana apenas para vender. Você não faz o trabalho só de venda. Você faz o trabalho novo, se algum pecuarista precisar. Sim. Falar, João Paulo, vem aqui dar uma olhada no meu alimento, vem ver o que eu posso melhorar. Você faz esse trabalho novo, né? Sim, aqui a gente sempre foca o seguinte, que nem eu havia falado para você, a amizade. A gente não só quer vender para o pecuarista, como é após venda. Um exemplo, o pecuarista que compra a primeira vez para a gente, a gente vai lá, dá uma assistência, olha a propriedade dele, se ele pedir um palpite a gente vai falar o que está errado, o que está certo, o que tem que arrumar, você entendeu? Então a gente sempre foca nisso. E após venda, eu não quero vender para o pecuarista só uma vez. Depois que ele comprou uma vez, eu vou lá na propriedade dele, vou fazer uma visita, tomar um café, perguntar como que está sendo, se está dando resultado, você entendeu? Auxiliar ele em algumas coisas, se ele precisar de uma assistência técnica, eu sou veterinário, a gente vai na propriedade, a gente vai, faz o serviço e estamos aqui à disposição dos pecuaristas, se quiser dar oportunidade para a gente, estamos aí. Você como empresário jovem, meu Paulo? E a expectativa para o ano de 2011, se Deus quiser, vai ser melhor. A gente está com os planos aí para 2011, se tudo der certo, a gente vai começar a cor e prática. Estamos pensando em o ano que vem mexer na área de confinamento também, para ajudar os pecuaristas. Como a gente já está com a fábrica na mão, produzindo a ração, estamos pensando aí no ano de 2011, a montar um confinamento para estar atendendo melhor os pecuaristas, para fazer o boitel que fala, o boi da gente mesmo está engordando. E hoje, como todo mundo sabe, que nessa região nossa não está mais podendo fazer, não está mais podendo desmatar. Então, hoje a pessoa tem que criar um animal confinado. Por quê? Porque todo dia as vacas estão criando, estão aumentando os bezerros. Então, a pessoa que mexe com o cria, ele cria e embora, vai ter que começar a confinar. Porque não vai ter área o suficiente para criar o recorrente do Mato Grosso. Então, estamos aí de portas abertas. Quem quiser dar uma oportunidade para a gente, a gente estamos aí. E agora, para finalizar, João Paulo, faço um agradecimento para as pessoas que contribuíram e que estão contribuindo nesse curto espaço de tempo, mas com muito sucesso. Essas pessoas que contribuíram para o seu sucesso hoje no município de Nova Santa Helena. Faço agradecimento a essas pessoas na questão. Eu quero agradecer muito ao povo de Nova Santa Helena. Mais alto. Eu quero agradecer muito ao povo de Nova Santa Helena, que está dando a mão para a gente aí, comprando com a gente, acreditando no nosso produto. E quero agradecer também, não só ao povo de Santa Helena, como todos os clientes negros da região norte do Mato Grosso. E que sem eles, a gente não estava aqui hoje. E que cada vez mais a gente consiga vender mais e atingir o nosso objetivo. Isso. Ótimo. Estivemos aqui com o João Paulo Urbiani, que está a frente da Núdia Norte, fábrica de ração e saias minerais, gerando divisas, gerando economia para o município de Nova Santa Helena. Uma pessoa que se descontou com um curto prazo de tempo, muito curto mesmo, porque as pessoas já estão dando valor. E você foi indicado por pessoas pioneiras, pessoas que realmente não vêem você hoje como empresário, assim como um amigo. Então, você preserve essa amizade, que o que mais importa na vida são as amizades. E sem sombra de dúvidas, João Paulo, você é gente que faz. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui entrevistando a gente, e mostrando um pouco da nossa vida para o povo norte-mato-grossense.